Olá, o presidente Michel Temer participou de uma audiência sobre o decreto que regulamenta a lei de relicitação. Vamos ver como foi. Esta é uma reunião pública, atendendo ao princípio constitucional da transparência. Ou seja, o que é que nós queremos? Queremos que todo o povo brasileiro, que a imprensa em geral, acompanhe o que está por vir, que é exatamente um decreto permitindo a relicitação das rodovias. Eu estou fazendo isso, meus senhores e minhas senhoras, pelo seguinte, às vezes aqui nós praticamos atos que são objeto de estudos e sobre serem objeto de estudos pelos vários ministérios, com a presença de membros da sociedade civil, com atas estabelecidas, com divulgação feita pela imprensa, às vezes por mais de cinco, seis meses. E quando chega o presidente da república, no geral, chega uma semana antes da assinatura ou quando não, chega no dia. Este é o processo natural de todo e qualquer ato administrativo. Ou seja, não se pode ter a ilusão de que, num dado momento, o presidente da república redige um decreto e assina esse decreto e manda publicar. Isso não existe. Nem no meu governo. E, evidentemente, não existiu em governos anteriores. Mas ocorre que, muitas e muitas vezes, eu verifico que decretos por mim assinados, que foram objeto destas preliminares todas que acabei de enunciar e dos quais tomo conhecimento, muitas vezes apenas no dia para ser assinado uma semana depois, às vezes, às vezes até em solenidades públicas, o que se alega é que o presidente da república quis beneficiar uma ou outra empresa. E isto, meus senhores e minhas senhoras, gera, às vezes, procedimentos investigativos que, às vezes, alcançam cinco, seis mil páginas para revelar o óbvio. Ou seja, que, durante muito tempo, se deu todo um processo ou um íter, um caminho administrativo para chegar ao presidente da república. Ora bem, quando me trouxeram agora, na semana passada, a questão da relicitação, que, desde logo, digamos assim, eu me convenci dos argumentos e volto a registrar. Chegou aos meus ouvidos há uma semana atrás e registro novamente. Também fiquei convencido. Mas a preocupação que eu tive, confesso, foi a seguinte. O presidente, ele editou um decreto, resolveu sentar-se à mesa, editou um decreto, redigiu um decreto e assinou esse decreto e mandou publicar no Diário Oficial. Exata e precisamente, dir-se-ia, entre aspas, para beneficiar a empresa tal ou a empresa qual. Ou, então, há algum ilícito que tenha sido veiculado por esse decreto editado pelo presidente da república. Eu pedi à nossa comunicação que transmitisse, não só pelo nosso veículo oficial, de televisão, de rádio, mas que também aqui na sala de imprensa, do Palácio, onde quer que esteja a imprensa brasileira, onde quer que estejam aqueles que estão ouvindo, saibam destes fatos que eu estou a indicar. E, para tanto, eu convidei a todos para essa reunião para que nós possamos transparentemente ouvir dos nossos membros do governo as razões que poderão nos levar à assinatura desse decreto e, de igual maneira, ouvir os senhores concessionários, para que fique claro, transparente, límpido, que a assinatura se deveu a estes fatos governamentais que têm o maior significado e não ao desejo ilícito, não transparente, de favorecer a empresa tal, buqual. Daí a razão pela qual eu pedi a presença dos senhores e das senhoras. Reitero que o objetivo é exatamente esse. Eu, pessoalmente, já antecipo que estou pré-convencido, quando eu digo pré-convencido, é porque o convencimento final sairá desta nossa reunião, não é? Mas estou pré-convencido de que será útil e é o caminho inafastável que nós temos que tomar. E, com isso, nós estamos, na verdade, redesenhando uma fórmula que foi adotada no passado, quando ainda não governávamos, e feita de uma tal maneira que agora se impõe esse redesenho que nós estamos realizando, para, naturalmente, prestigiar o povo brasileiro, para prestigiar as rodovias, este objetivo, portanto, desta reunião. Portanto, eu quero iniciar esses trabalhos pedindo ao ministro Padilha, a Natália, lá, ao ministro Padilha, que deu uma palavra sobre o senso. Depois nós fazemos uma rodada, mas, reitero, esta rodada está sendo transmitida publicamente pela nossa TV oficial e, naturalmente, os demais veículos de comunicação que já registraram esta fala inicial, poderão fazê-la ou depois de coletarem os dados desta reunião pela nossa TV oficial. Ministro Padilha. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras e senhores convidados, esta nossa reunião, ela cuida da necessidade que via o senhor presidente da República de que nós tivéssemos a regulamentação da lei número 13.448, barra 17, que ela fosse discutida, os seus fundamentos, as suas razões e os principais tópicos que fossem discutidos pelos próprios interessados, possíveis interessados momentaneamente, mas que pudesse também a sociedade, porque esse decreto vai perdurar para sempre, em tese, pelo menos, para sempre, pudesse a própria sociedade saber em que condições nós estaremos relicitando as nossas concessões, nós vamos tratar não só de rodovias, mas das concessões genericamente, e que pudesse, então, saber em que hipóteses nós teríamos esta relicitação e como ela aconteceria. Para dar maiores detalhes, eu convido a doutora Natália, está aqui também representante da PPI, que trabalharam conjuntamente, esse é um processo que está mais afeito até a PPI, que deve qualificar cada uma, se for o caso, das relicitações, mas pedi à doutora Natália que isso expusesse rapidamente do que nós estamos tratando. Bom dia, excelentíssimo presidente, ministros e demais autoridades. Só dando início, então, é importante destacar, presidente e ministros, esse decreto é fruto de um trabalho que, na verdade, são vários meses, na verdade, um ano, inclusive, faz mais de um ano que o grupo técnico do governo vem trabalhando nele, é um trabalho da PPI junto com o Ministério dos Transportes, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e Casa Civil, junto também com as agências reguladoras. Então, ele é um trabalho técnico para regulamentar uma lei que já foi editada há um ano, que é a 13.448, de 17, que possibilitou o evento do decreto de relicitação. A relicitação, ela vai ser ampla, então, é um decreto que abrange o nosso objeto, principalmente, das concessões rodoviárias e aeroportuárias. Então, ela vai estar facultada para qualquer empresa que se habilite nos requisitos que a lei e o decreto trazem. Então, o decreto trata de uma devolução amigável de concessões em dificuldade. Por hoje, a gente acaba tendo, quando uma concessão entra em muita dificuldade, ou ela parte para uma recuperação judicial, ou ela acaba partindo, as agências vão entrar no rito normal dos contratos atuais, que preveem a encaducidade. Isso acaba por acontecer um processo grande de judicialização, o que não beneficia os usuários desses serviços, porque isso demora para resolver o conflito e, muitas vezes, o preço disso acaba com o governo federal e, por fim, com os usuários ou os contribuintes da nação. Então, esse processo, essa nova regulamentação, ela permite uma devolução amigável e a função do decreto é procedimental. Lembrando, a lei já foi emitida pelo Congresso Nacional. Então, esse decreto cuida da procedimentalização das ações previstas na lei. Então, ele diz para quem se endereça o pedido de relicitação, quem vai analisar, que no caso são as agências reguladores, e quais são os órgãos que vão organizar esse processo para ser deliberado pelo Conselho da PPI, que no caso são os ministérios. Então, ele cuida de ritos e competências. Ele cuida também da fase de transição, porque até que se efetive a devolução, é importante estar acordado como será a transição para que o usuário do serviço de rodovia e aeroportos não seja prejudicado. Então, lá vai estar garantido as condições mínimas de operação e manutenção desses serviços até que se dê a relicitação para que uma nova empresa possa assumir, de maneira que o usuário não seja impactado pela relicitação. Também trata do pagamento da indenização do anterior concessionário que está em dificuldade pelo novo licitante. Importante frisar, presidente, o atual decreto não perdoa dívidas e multas. Então, todas essas dívidas e multas vão ser contabilizadas, mas ele permite que, ao invés da União, e ao invés do contribuinte pagar essa porventura indenização que possa ocorrer no encontro de contas, quem vai pagar isso é o novo licitante. Então, ele também traz um benefício para a sociedade que não vai arcar com esse valor. Pode passar, por favor? Então, o decreto, como é de todo decreto, ele não traz inovações, ele apenas relaciona e procedimentaliza aquilo que está na lei, não prevê remissão de perdão em relação às multas e às outorgas em aberto. Importante dizer, além da agência analisar, o Ministério Supervisor encaminhar, ele é sempre discricionário. Então, a União-Estado não é obrigado a aceitar, ele vai ter uma análise técnica para observar a razoabilidade e ele é aprovado pelo Conselho do PPI. Então, ele tem uma vantagem em relação ao atual regulamento do setor, que basicamente caminha para a caducidade, que é evitar que o contrato termine de forma abrupta, acabe na justiça e o usuário sem o serviço. Então, é isso, é uma modernização da regulamentação atual que a gente traz. Outra vantagem, ele também permitiu a arbitragem nesse modelo, o que traz uma certa celeridade, porque muitas vezes a gente acaba tendo dúvida sobre a contabilização, no caso das indenizações, que vai acontecer também na caducidade, entre o peticionário, o concessionário e o poder concedente. Então, ele também prevê a possibilidade de uma arbitragem técnica, que vai dar mais um parâmetro para essa conta. A fase de transição que eu mencionei, onde vai ser mantido todos os serviços e a operação, ele é pactuado entre a agência reguladora, que tem a condição técnica de aferir esses serviços, e o concessionário. Então, dentro da sua autonomia técnica, as agências agora, após a emissão do decreto, vão procedimentalizar também por meio de resoluções, como é corriqueiramente feito nas agências, o que for mais técnico em relação ao decreto. Então, eu creio que o mais importante para termos em mente é o decreto. Ele é procedimental, ele beneficia o usuário, vai ser analisado pelas agências reguladoras e um comitê técnico criado para analisar a relicitação. Então, ele é discricionário, não é obrigado à União aceitar, ele passa pela deliberação do conselho, do PPI, e ele traz a vantagem do usuário não ter o contrato abruptamente rompido e ficar sem o serviço. Essas são as principais vantagens do decreto, de uma modernização do marco regulatório, que visa apenas procedimentar o que a lei já determinou, presidente. É uma ótima exposição. Ministro Walter. Bom dia a todos. Bom, como foi dito pelo Padilha, pelo presidente e agora detalhado pela Natália, acho que o mais importante desse decreto é a continuidade do serviço ao usuário da rodovia, da ferrovia ou do aeroporto. Então, com o processo de relicitação, ele permite que a empresa que está com dificuldade, a concessionária que está com dificuldade, possa continuar dando, prestando o serviço ao usuário, enquanto o governo faz um novo procedimento licitatório. Como foi colocado pela Natália, cessam todas as necessidades de novos investimentos na rodovia. Claro, se interrompe as obrigatoriedades que serão cobradas das antigas concessionárias e será feita uma nova licitação. Então, o maior ganho desse procedimento de relicitação é a continuidade na prestação do serviço ao usuário. É não perder a qualidade do serviço ao usuário enquanto o governo faz uma nova licitação. É um processo de caducidade, a gente sabia que havia a interrupção da prestação do serviço pelas concessionárias e acabava o usuário pagando pela manutenção da rodovia, da ferrovia ou do aeroporto. Então, isso é um ganho para todo o processo. Quem vai ganhar com isso é a sociedade. Então, é um processo que vai trazer benefício aos nossos usuários. Bom, presidente, eu queria falar um pouco com a visão dos financiadores. Um dos problemas que nós temos tido em alguns projetos de infraestrutura, exatamente, e recentemente tivemos um caso, é o contrário da relicitação, que é quando a empresa entra em dificuldade, não tem solução e entra em recuperação judicial. Então, você tem um processo de perda dos créditos e, digamos, isso dificulta os próximos financiamentos, que o problema todo é que a gente tem um processo que está em andamento e, à medida em que os problemas não têm solução dentro da legislação, dentro da regulação e os projetos entram em dificuldade, isso vai acumulando um histórico ruim e vai prejudicando a concessão de novos créditos. Então, o projeto de relicitação, ele surge exatamente para evitar que os projetos de infraestrutura entrem nessa fase terminal. Antes disso, há uma saída organizada em que uma parte do recurso da indenização será utilizado para fazer o pagamento desses créditos e isso permite que a gente tenha uma alternativa muito eficiente de solucionar problemas de projetos que vêm lá do passado, que foram mal desenhados, que foram mal estruturados e que hoje estão em grande dificuldade. Então, esse projeto de decreto, a nosso ver, tem um mérito muito grande de ser aprovado pelo senhor e será uma contribuição efetiva para melhorar o marco regulatório geral dos projetos de infraestrutura no Brasil. Como o senhor sabe, a capacidade hoje do Estado fazer a infraestrutura é limitada e a principal saída é usar a parceria com o setor privado. A parceria com o setor privado, entretanto, sofre desse problema básico que é, eventualmente, o projeto pode não dar certo e a empresa entrar em dificuldade. Então, esse projeto de relicitação cria uma alternativa muito, muito interessante da gente poder, ao longo do processo, tratar o projeto e encontrar uma saída organizada para ele, onde os prejuízos sejam diminuídos. Como bem colocou a Natália, é importante frisar isso, os créditos do Estado não terão nenhum tipo de perdão, nem desconto, nem remissão. Estarão todos mantidos. Mas o projeto pode ter uma saída organizada com um novo operador, com uma nova empresa. E é importante dizer que o atual operador não pode participar da licitação, ele tem que ficar de fora. Então, isso garante que não haja nenhum tipo de benefício a quem quer que seja. Pelo contrário, haverá um processo aberto de participação e outras empresas poderão adquirir a concessão. Então, eu queria só reforçar a nossa opinião de que é mais do que justificado e é mais do que devido ter a regulamentação desse processo de relicitação. Eu quero abrir a palavra aos concessionários, talvez começando com o presidente César Borges. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores ministros. A medida provisória 752, proposta pelo PPI, ela foi ao Congresso Nacional. Ela foi transformada em lei, a 13.448, sancionada por V. Exª há um ano e dois meses, aproximadamente. E sem esse decreto regulamentador, praticamente a lei ficou inócua. Ela não tinha eficácia, ela não poderia ser aplicada. Então, é fundamental que esse passo seja dado. Ele é necessário porque algumas empresas já se manifestaram e já há tempos elas se manifestaram pela vontade de fazer a devolução do contrato de concessão. Então, aqui há representantes da Invepar, da 040, que liga Brasília até Juiz de Fora, da Axiona, que é a rodovia do Aço, lá no vale do Rio Paraíba do Sul, e também de aeroportos, que é o caso de Viracopos. Já se manifestaram essas empresas e, sem esse necessário decreto regulamentador, não se avança nesse processo. Já foi muito bem dito aqui pela doutora Natália e também pelo doutor Diogo, presidente do BNDES, de que essa é realmente a melhor saída para aquelas empresas que querem fazer a efetiva devolução, não têm mais interesse, não têm mais viabilidade naquele projeto. A sociedade ganha no momento que pode ser feita essa devolução, permanecer nos serviços de conservação até a vinda de um novo concessionário. E que eu espero que seja um processo rápido, presidente, porque, no fundo, é necessário que nós possamos verificar que a infraestrutura brasileira, em especial a infraestrutura rodoviária, ela está muito carente de investimentos, pelas dificuldades fiscais que nós sabemos que o país atravessa e que precisa superar. Enquanto não há essa superação, vamos ter dificuldade de recursos. O setor privado está pronto para ser parceiro e investir. Entretanto, não adianta lançarmos novas concessões, avançarmos por novos processos, se não resolvermos um passado, um passivo, que, por um motivo ou outro, que realmente o país atravessou uma fase dificílima, que ainda estamos atravessando, de recuperação econômica, da grave crise fiscal que o país vem atravessando, foi impossível para as empresas lidar, por exemplo, com a questão da redução da demanda de tráfego, e que viabilizou vários projetos. Por outro lado, também, a parte de financiamento, aí o doutor Diogo conhece bem o BNDES, se sentiu impedido de dar o financiamento que tinha sido comprometido com as empresas lá nesses contratos de 2013. Então, persiste ainda um problema grande. Então, eu diria que o decreto é extremamente necessário, mas não é ainda suficiente para resolver o problema da infraestrutura, porque nós temos aí, presidente, a malha rodoviária federal brasileira, importantíssima para a economia, para a vida da nação, ela tem um total de 65 mil quilômetros, e apenas 10 mil quilômetros é que estão concessionados. Podemos avançar muito mais. E desses 10 mil, temos 5 mil que poderão rapidamente reagredir e ter que voltar para o governo, para o DENIT, para o Ministério do Transporte, que não dispõe hoje de recursos suficientes para fazer essa administração dessas rodovias. Então, um lado está resolvido. Aqueles que desejam devolver, mas nem todas. Eu diria que a grande maioria não optou pela devolução. A grande maioria das concessionárias querem continuar acreditando no seu contrato, no seu projeto. O que nós precisamos é a compreensão dos órgãos públicos, não apenas dos órgãos da administração federal, do executivo, mas também dos órgãos de controle, do próprio Congresso Nacional, para que avancemos, para que haja uma repactuação desses contratos. O governo de V. Exª teve a coragem e a determinação de lançar a medida provisória 800. Era um grande avanço, mas, lamentavelmente, se perdeu essa oportunidade pelo fato que caducou. Foi vencido o prazo no Congresso Nacional e não foi transformado em lei, como é o caso da medida provisória 752, que transformou a 3448, que está redundando no decreto regulamentador. Então, eu diria, presidente, que o setor privado está ávido de participar do avanço da infraestrutura brasileira, principalmente do setor rodoviário. Entretanto, nós temos que dar as bases regulatórias e a tranquilidade suficiente para que o capital privado invista. Por outro lado, temos que resolver esse passeio. É um desafio de todos nós, não é apenas um desafio do executivo, eu diria principalmente porque o executivo é o poder concedente, mas também do setor privado, mas nós estamos aqui para participar desse esforço. Muito obrigado. Está aberta a palavra, se alguém quiser manifestar-se. Sr. Presidente, bom dia. Bom dia. Túlio Abissabe, da Rodovia Via 040, da Constitucionada BR-040 de Brasília-Jegifora, do Grupo Inverpar. Adicionando as palavras que já foram ditas, acho que está muito bem caracterizado a importância desse decreto e a importância de avançarmos nesse sentido. A legislação 13.448 de 2017 é um avanço importantíssimo no marco regulatório brasileiro. Na nossa visão, ela endereça situações que eram absolutamente imprevisíveis e que eventualmente acontecem. E, na ocorrência desses fatos imprevisíveis, ela proporciona uma saída benéfica para o Estado brasileiro e principalmente para os usuários, para a população que direta e indiretamente depende da infraestrutura, depende das rodovias, para o seu ire e vir e para o seu desenvolvimento econômico. A legislação, então, ela possibilita que essa devolução amigável, essa devolução consensada, ela ocorra de forma célere, para que nós possamos, então, ter a retomada dos investimentos, a retomada do desenvolvimento e a retomada das melhorias para a população. Então, a gente entende que a assinatura desse decreto é um passo importante, é um passo que vai possibilitar que as outras ações sejam tomadas para que, da forma mais célere possível, isso possa acontecer. Muito bem, não havendo mais quem queira manifestar, acho que, pelo menos para mim, como presidente, foi muito útil que nós tivéssemos esta audiência, trouxeram a chegas elementos importantes para a definição desse decreto. Espero, em breve tempo, vou me dedicar, nesses próximos dias, a examinar com mais detença essa matéria, que já me foi trazida no passado, e espero que, em brevíssimo tempo, viu, presidente Serra Borges, nós possamos assinar esse decreto. Só vou verificar a partir desta, destes fatores que foram trazidos aqui, para logo decidir. Eu agradeço muito a gentileza de terem vindo até aqui, trocarmos essas ideias, sempre em benefício do país. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto